Olá, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui com o programa Mistura Fino nesta sexta-feira 25 de abril, claro, estamos aqui na ABB, um dos belíssimos recantes da ABB, clube que você precisa conhecer e ver as vantagens de ser um associado. Hoje o programa começa mostrando como foi o show do grupo Molejo na Giros. Pois é, e nesta sexta-feira lá na Giros tem Léo Magalhães. E amanhã na Giros descolchou a dupla Fred e Gustavo. É isso mesmo, Renato de Brito a Giros vai pegar fogo neste fim de semana. E o que pegou fogo também semana passada, apesar do feriadão, foi a cavalgada aqui em Pará de Minas, que já é tradicional. E ainda no programa de hoje você confere a beleza das noivas da semana de Silmaria Noivas. E é isso mesmo, e no dia 7 de maio na Giros descolchou tem o lançamento da nova coleção, coleção 2014 de Silmaria Noivas, e já tem mais de 200 noivas cadastradas. E você tem que ligar rapidinho para lá para garantir o seu lugar nesse desfile. No circuito Bar em Bar você vai conhecer hoje a pizzaria Bariri, com o Niltinho Araújo. E no oferecimento de Gran Vita você confere comigo o Pet Minuto. No Autodicas Multicar você vai saber a importância da junta homocinética para o funcionamento do seu veículo. E nesse fim de semana, sábado e domingo, a abertura oficial do Campeonato Mineiro de Motocross na cidade de Nova Serrana. Alô, Joel! Pois é, e você também vai ver que a tradicional loja chá de panela voltou para a Rua do Rosário. E no Mistura Clip de hoje, uma das mais famosas bandas de rock de todos os tempos, The Road. Fique ligadinho porque o programa Mistura Fina está no ar. Fique ligadinho porque a gente vai ver que 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 a gente vai ver que